Oi gente, tudo bem? Vamos embora mais uma receitinha? Então vamos lá. Bom gente, eu vou colocar aqui uma banana, a banana que eu tô usando é a nanica, tá? Aí eu vou colocar aqui, que tá tudo junto, 50 ml de leite, 50 ml de óleo, tá tudo junto aqui, ó, tá? Agora eu vou levar isso aqui tudo pra bater. Pronto gente, já coloquei aqui, aí ficou uns pedacinhos assim, mas não tem nada não. Mas se você tiver aquele mix, né, que fala, que igual, que ele é igual um liquidificador, só que é diferente, né, um pouquinho. Aí agora que eu vou colocar três gemas. Agora eu vou misturar. Vou colocar aqui 100 gramas de farinha de trigo. Então, eu vou colocar aqui. Agora aqui, gente, eu tenho três claras, aí eu coloquei meia xícara de açúcar e coloquei um pouquinho de canela em pó, tá bom? Se você não quiser colocar a canela em pó, vocês podem colocar o baunilha, ou então o suco de limão, ou então o vinagre, raspa de limão, de laranja, tá certo? Agora eu vou misturar aqui, ó. Agora eu vou misturar aqui as claras, ó. Colocando aqui e vou mexendo devagar. Então, eu vou misturar aqui. Pronto, coloquei todas as claras aqui, misturei aqui, ó, delicadamente, ó. Olha como ficou bonita essa massa, ó. Aqui eu tenho uma forminha, eu passei manteiga, mas se vocês quiserem colocar o papel manteiga, o cheiro tá bom. Agora aqui eu coloquei um pouco de água dentro da forma, tá? Aí, gente, coloquei um pouquinho de vinagre também dentro da água pra forma não ficar muito preta. Agora eu vou levar em banho-maria no forno com uns 200 graus, 55 minutinhos por aí. Pronto, gente, aí eu cortei assim. Ficou uma delícia, viu, gente? Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje. Eu espero que tenham gostado. Dê seu like, se inscreve. Um beijo, um abraço. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima. Beijo, gente.